Põe o cinto, por favor. Segurança em primeiro lugar. Segurança em primeiro lugar. Hoje... Não, é sério. Hoje, pela primeira vez, eu fiquei orgulhoso de você, mano. Porque eu ocupei você no WhatsApp, mano. Enquanto você tava treinando hoje, eu saí pra poder correr, né? Eu corri por uns 20 minutos e tal. E aí o segurança não viu eu saindo da escola, né? E aí, quando eu voltei, correndo... Quando eu voltei, correndo, o cara olhou pra mim e falou Quem é você? Eu falei, eu sou o irmão do Luigi. Ah, o nosso melhor nadador. Aí eu falei, caraca, primeira vez que eu falo que eu sou o irmão do Luigi pra conseguir fazer alguma coisa. E ele falou que você é o melhor nadador deles, mano. Eu fiquei bem orgulhoso de você. Olá, estão preparadas pro Joe Catch? Eu acho. Eu queria uma aventura. Ela mandou uma mensagem. Eu cheguei pra ela. Eu cheguei lá. Vamos fazer uma aventura? Ela queria sair pra fazer uma trilha nesse calor. É, não. Ela mandou uma mensagem. Ah, vamos fazer uma aventura. Que aventura? A gente vai no nosso parque. Fazer o quê? Eu não sei. Veiavo aí. Gente, tem uma ratazana ali, ó. É um tatu. Não é tatu aquilo, não. É. Não é tatu, mano. É um tatuzinho, velho. É uma ratazana. De onde você tirou que é uma ratazana? Olha o tamanho daquele negócio. É um rato, velho. Não é um tatu, mano. Caraca, é um tatu mesmo. Tá, basicamente a gente veio aqui nesse parque pra poder procurar aquele geocaching. Que é... Eu já falei sobre isso nos vídeos. E se você não sabe do que eu tô falando, então você não assistiu os últimos vlogs. Então volta e assiste. Mas eu costumo trazer algum amigo meu pra gente poder fazer isso. A gente procura por uma caixa, uma pista, que tá escondido no meio de algum lugar por dias, meses, anos. É sério. A gente já encontrou uma que, sei lá, foi três anos atrás que o cara escondeu. Vocês querem ver o tesouro mágico? Então temos uma letra aqui. Estava aqui dentro o negócio. Isso aqui é uma lista com o nome de todo mundo que já achou e a data também que eles acharam. 2018, mano. Caraca, isso aqui tá aqui desde 2018. E a gente tá... Literalmente... Caraca. Caraca. Ô, mano, a gente tá... Eu nunca vim aqui, mano. Eu não sei. Eu nunca vim nesse daqui. Esse aqui é literalmente muito novo. Olha só que assustador esse lugar. Luiz, eu acho que tem pessoas sequestradas aqui. Ai, caraca, que susto. Pessoas que vieram fazer geocaching, mano. Podia ter feito isso à noite, né? Podia. Podia não, podia não. Parece o começo de um filme de terror. Não, é um filme de terror isso aqui, mano. Que sombrio isso aqui. Ah, Luiz, aqui, ó. A dica falou que tava alguma coisa de plástico assim, ó. Tipo containerzinho. Caraca, olha isso aqui que bizarro, mano. Tudo abandonado, véi. Parece muito Outer Banks. Mano, Outer Banks? Isso aqui tá parecendo um filme de terror, véi. Eu não sei aonde tá esse geocaching. Caraca, isso aqui é um lugar muito top pra tirar foto, juro. Só que a gente não... Eu vou compartilhar isso. Não era pra gente. A gente não pode estar aqui dentro. Mas a gente pediu permissão pra mulher. É uma área só pra funcionária. É uma área só pra funcionária. A gente teve que pedir permissão. Mas, tipo assim, não é uma área onde qualquer pessoa pode visitar, sabe? Você tem que pedir permissão pra poder entrar aqui. Meu Deus. Eu não sei o que pode ter aqui. Pode ter urso, pode ter qualquer coisa. Faz ligação pros boys, vai. Alguém tem cor pra mim. Ah, é a partir dessa trilha, mano. Vamos pular, então. Não tem como abrir isso, né? Tenta abrir. Tá trancada. Deve ser por causa do corona. Deve ser mesmo, mano. Então a gente não vai conseguir. A gente já abriu o aplicativo pra ler o que outras pessoas comentaram. E tava escrito que tá trancado por causa do corona. Então a gente não vai conseguir achar. Uel. Tô gravando aqui só pra falar uma coisa, mano. A Jéssica, que não tá no meu carro. Ela acabou de mandar mensagem. Fala agora. Não, agora é sério. Tô com a câmera aqui, mas eu não vou colocar isso no vídeo. Eu prometo. O que você acha, Uel? A gente... Você tá gravando, então. Só tô fazendo um teste com a câmera pra ver se tá funcionando. Ah, tá. Entendi. O que você acha do Uel? Em que aspecto? Ah, louco! Se namoraria, Uel? Já. Caraca, é nada, que toque, velho! Uel, fica com você esse take aí no vídeo. Olha só, eles vêm aqui pra Orlando, sai do Texas, vêm pra Orlando pra comer no McDonald's, mano. É, você que traz seu amigo pé chifre, né? Nem fui eu, véi! Hi, guys! Hello, what's up? Bem-vindos para o nosso vlog. Crankles vlog. A gente tá tomando posse agora. Aqui, as novas donas do canal, tem duas novas assistentes. Se sair áudio, vai ficar bom, porque ela tá tampando o microfone. Ah, sorry! Você tem que criar um nome para os seus companheiros, que você conhece. Porém, meu irmão. Porém, meu irmão. Que merda! Põe ela na grama. Abra a porta, abra a porta. Vamos salvar a tartaruga. Você é selvagem. Ela é selvagem? Cuidado, mano, que ela vai te pegar se eu não corre dela, não. Vamos tartaruguinha, vamos pra lá, pro canto, pro canto da rua. Pro canto da rua. Tartaruguinha, tartaruguinha, vai pra lá, vai pra lá. Vai pra lá, vai pra lá. Caraca, eu acho que são jabutimimimim. Tá muito grande essa tartaruga. Eu acho que a gente já pode ir, né, gente? Ela passou do carro, agora ela tá sem. É verdade. Não joga, coloca ela lá. Tira ela do meio da rua. Mas aí, ela vai voltar pra rua, Luíde. Viu? Voltou. Vem, 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 vem. Vai, Luíde. A Duda fica pra trás. Chegamos no final de mais um vlog. Infelizmente, me segue lá no Instagram, LorenzoFranco10. E eu tenho uma pergunta pra você. Tem cinco pessoas dentro de um quarto. Chegou um assassino e matou quatro. Quantas pessoas ficaram dentro do quarto? Se você conseguir responder, eu te mando uma mensagem lá no Instagram. Fechou? É nóis. E vejo você no meu próximo vlog. Falou! Se você conseguir responder, se você conseguir responder, se você conseguir responder, Eu não sei. Eu tô ouvindo nada. Eu vou responder minha mãe? Não sei. Eu tô nervosa, velho. A gente voltou pra pergunta do crush. E ela falou que se ela responder a pergunta do meu vlog, se ela já teve crush em mim, então eu tenho que responder se eu tive crush nela. Crush. É crush? Fala os dois juntos no mesmo momento. Sim ou não? A gente conta. Cinco. Não, mano. Cinco, mano. Vai começar a descansar. Nossa, mano. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um. Eu vou te falar pra você. Mano, eu tô dando no carro, velho.